E aí, de novo, aqui é o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V E depois de muito tempo, estamos aqui de novo com o Franklin, o taxista, o melhor taxista de Los Santos Olha só que beleza, vocês pediram bastante aí pra mim retornar com essa, digamos, pequena série aqui De Franklin, o taxista, então estamos aqui de novo com o melhor taxista de Los Santos Até vou pegar um táxi aqui diferenciado, vamos ver se tem aqui um diferenciado mesmo Vamos ver se tem, deixa eu ver aqui, tem que ir lá no T, né, acho que não, na verdade isso aqui não tá por áudio alfabética Meio complicado achar carros por aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa É, tem T ali, porém não é táxi, hein, vamos ver se a gente encontra aqui, agora já tá no T de novo, já tá no B Ô, cara, ele vai atropelar aqui, ó, que bateu na minha moto ali, ó, que chama a polícia lá, o que é isso? Deixa eu tentar ver isso aí, aqui tem um táxi, só tem esse modelo aqui? Não se pode nem um táxi aí, é só esse aí mesmo, não tem outro modelo de táxi não Uou, ah, deu uma pirueta ali, ó, piruetando, ó, ihu, aqui, ihu, deixa eu ver se tem outro aqui Não, esse aí não é um táxi, esse aí também não é, opa, calma, calma, calma aí Caltei o taco aí, vou com esse táxi aqui mesmo, vambora, então aí estamos aí de novo Com o Franklin, o taxista, o melhor taxista de Los Santos Tá assistindo fumaça ali, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, tá patinando sozinho? Que que é isso, o carro fantasma, ó, que loucura é essa, caramba? Não tô entendendo, como assim? Dá chute aí, que que é isso aí, tem espíritos aí, ó, que que é isso? Toma, toma, sai pra lá, sai pra lá, tá patinando sozinho, cê é fumaça, cê é o que? Toma, toma, que que é isso? Como assim, caramba? Que negócio é esse? Bom, então vamos de novo aí trabalhar com o Franklin, o taxista Espero que vocês continuem apoiando aí esse vídeo aqui com o Franklin, o taxista Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu gostei aqui no vídeo E caso eu não for inscrito no canal, inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos E vambora, já passei, já liguei aqui a Radiotaxi, vou esperar o primeiro chamado Ó, já tenho o primeiro aqui nas proximidades, então bora pegar o nosso primeiro cliente E vamos ver pra onde é que vamos Opa, bateu, sai pra lá, ó, tia Zé Ó, falta de respeito, eu vou dar um tapa em você, só não vou dar um tapa agora em você que eu tô culpado Mas falta de respeito, hein, que que é isso? Vambora, hein, vamos pegar o nosso primeiro cliente Aqui nessa árvore morta, tem a árvore aí seca Tá aí, ó, jubiscleiço Eu sei que é pra parar aqui, só você que tá aqui, eu sei que é pra parar aqui Let's go, tudo bem, como é que vai o senhor? Como é que você vai? Vai chover hoje? Não quer conversar não, hein, as pessoas são bem aí Anticonversas, estão bem quietas aí O jubiscleiço não quer falar nada Quer ficar na dele Vamos lá então, aqui ó, o Franklin é taxista, porém é piloto também, ó Não sou taxista, mas piloto também Vai que vai costurando o trânsito Por aqui mesmo, tá certo Na primeira corrida, já é uma corrida um pouco longe, né São aí três quilômetros e vinte Três quilômetros e duzentos metros Mas aqui é pilotaço, ó Que pilotaço aqui vai que vai, ó Tem câmera lenta aqui, ó Segura, bate não Que é pilotão de táxi aqui, vai cortando o caminho aqui Aqui, vida louca total Já bota a câmera lenta, já controla aqui Já vai atalhando por aqui mesmo Já vai dando emoção O passageiro vai ficando ali com o coração batendo forte Com o táxi veloz aqui, ó É o táxi veloz furioso, hein É o táxi veloz furioso Bateu, uou Bateu não, bate não, bate não Ihuuu Legal que o tiozão nem percebe Tipo, o cara destrói carro Bate em tudo A talha, derruba a cera, cara O tiozão tá Como se nada tivesse acontecido Tá bem tranquilo Bem na dele Vambora aqui, ó Pilotão de táxi Se você quiser ver mais vídeos aqui De Franklin ou Taxista Que vale muito a pena Tô deixando aqui mais alguns gameplays aqui Que eu já fiz há um tempo atrás Aqui na descrição Se você quiser Confere aí que vale a pena Só ir aqui e mostrar mais Dá uma conferida aí Tem muita gameplay legal Que vale a pena você dar uma conferida Já fiz muita corrida da hora Já me diverti muito aqui Trabalhando como taxista Então dá uma conferida depois aí Que vale muito a sua pena Cara, não fala uma palavra, tiozão Se é que chove hoje Vou colocar a música aqui pra gente escutar, hein, cara Que você curte, hein Que você curte a xuxa Hilary, Hilary, é Oh, oh, oh Gosta não, cara? Eu vou cantar pra você Mentira Opa, faz a curva aqui É legal que quando eu falei Hilary, Hilary, é O cara parece que falou alguma coisa ali Não gostou, cara? Ele não gostou muito, não Ele não gostou muito Aparentemente ela é um cara militar Eu vou chegar Ah, não, pensei que ela fosse um negócio militar ali Mas não O cara vai nessas lojas aqui, ó Vou deixar ele aqui Um abraço, cara Ô, fecha a porta Não tem geladeira em casa, né? Agora que eu fechei a porta Mas o cara não tem geladeira em casa, né? Não sabe fechar a porta Se tivesse geladeira Saberia fechar a geladeira E saberia fechar a porta também Mas não Não tem geladeira em casa Aí, cidadão Como é que vai, cidadão? Como é que vai o senhor? Já tá sentando e passando mais uma corrida Ó, já temos mais um cliente aqui Nas proximidades Então bora lá pegar ele E fazer mais uma corrida Vamos colocar o tempo aqui de dia Ih, caramba Inspirou o cliente Eita, nós O cliente sumiu Deixa eu ligar de novo pra central Pode mandar, pode mandar Manda aí Tá aqui, ó Tá na frente já o cara ali, ó Tá ali Quem tá ali? Seu Juveis Opa, Juveis Como é que vai você? Pode entrar aí, cara Fica à vontade Vamos lá, tiozão Carabéns, mano Joe aí Move Vou me mover assim Pode deixar que eu vou me mover Vamos aí Quase seis quilômetros, hein? Corrindo um pouquinho mais longa Mas vamos nessa Você está aqui com o piloto, cara Pode ficar tranquilo, ó Uou, ó Já apavorou o cara, ó Já deixa o cara apavorado aqui Com a adrenalina no coração Vamos que vamos É, corrigi um pouco mais longe, hein? Porém vai dar um bom dinheiro Vai dar aí Pelo menos uns 500 conto deve dar Pelo menos uns 500 dólares deve dar nessa corrida Porque é bem mais longe É legal Eu curto trabalhar como taxista aqui Porque é sempre aleatório, né? O cara pega Tá sempre andando pra um local aleatório Uma coisa muito legal mesmo Tá aí andando aleatoriamente pelo mapa Acho muito doora mesmo Pega um cliente aqui Vai pra lá Pega lá outro cliente Vai pra lá Nunca se sabe Pra onde é que vai Bateu Olha lá, olha lá Olha lá Acidente ali O que que ia? O cara nem se deu bola, né? O cara nem deu bola O cara bateu o carro ali E nada aconteceu, né? Nada, nada aconteceu Tá tudo tranquilo Eu tenho arma aqui? Não, eu não quero essa arma, não Ei, cidadão Vamos, então Vamos, vamos Vamos lado a lado, ó Vou dar uma encostadinha aqui Que eu sou vida louca, hein? Ó, ó Encostadinha aqui, ó Só de ruim, ó Só de ruim Só da maldade do coração, ó Ó, ó Opa Opa O cara nem dá bola, ó O cara nem dá bola Ó, o cara ficou apavorado Opa Eu vou tentar empurrar ele na contramão Meu objetivo é empurrar ele na contramão E fazer ele bater de frente Com outro carro, hein? Será que eu consigo? Olha só Sem eu bater Sem eu empurrar, literalmente Vai tentar forçar ele pra outra pista Ó Tentar forçar ele aqui, ó Vai Agora ele fazer uma ultrapassagem Ó, ultrapassa por lá Quero ver Caiu Ih, coitado Parou É, é O moleza Parou Ficou com medo, hein? O que é isso? Parou O cara ficou com medo ali Nem quis brincar comigo João passando o caminhoneiro aqui também E vamos lá Estão quase chegando no local Tem que subir ali, caramba Pensei que fosse na estrada Mas aparentemente vão ter que subir um monte ali Opa Quase bati aqui Teve que tirar ligeiro Ó os motoqueiros aí, ó Sai pra lá Sai pra lá Os motoqueiros ali Não, não vamos subir um monte não É só seguir a estrada mesmo Toma Foi mal Desculpa aí, cara Foi mal aí Foi sem querer Foi sem querer mesmo aí Nem vi aí Foi sem querer Desculpa aí Como é que o cara tá aí, cara? Tudo bem? Como é que você tá gostando da viagem? Quer um biscoito? Quer uma bolacha? O que você quer aí? Tomar um cafezinho? Não falar uma palavra, né? Ô, beleza Sai pra lá Deixa eu passar por aqui Já vai costurando Estilo motoboy Aqui, ó Que eu sou o taxiboy Aqui, eu sou o taxiboy Vou costurando o trânsito Ao estilo motoboy Eita, nós, hein? Ó o cara ali Opa, quase bati Tentava fazer zoeira Com esse cara aqui, ó Ó, o cara motona Atunado Forte pra caramba Altas cilindradas Ó, o cara não gostou Da minha atitude Toma O que foi, cara? Tá curtindo? Ó, acelerou Acelerou Toma Por que que eu tô fazendo isso, caramba? Ó, opa Deixa eu ir lá e ir embora Deixa eu passar por aqui Vambora Nossa, o cara tá segurando o trânsito A tartaruga sem pera Opa A tartaruga de pera na quebrada Pra ser tão devagar, ó Ó Ó, a tartaruga de pera na quebrada Vamos, tiozão Acelera essa caramba Tira o pé do freio Solta o freio de mão Que que é isso? Sai pra lá, caramba É uma lesma também, hein? Que loucura Ó, esse cara trabalha nessa empresa aqui de madeira, ó Tem uma madeireira aqui Os caras cortam madeira aí Cortam o tronco, né? E transformam em madeira refinada Tem madeira de construir, na verdade, né? Tipo, corta madeira bruta E transforma em madeira que dá pra vender Então esse cara deve trabalhar aí, aparentemente Ou é o dono disso aí, né? Vai saber Valeu, falou É, deu no total 416 Tá bom, tá bom, 416 E não só fechar a porta, hein? Eu vou ter que fazer um curso Curso preparatório Com ensinamentos de como fechar uma porta Que meleza Os caras não sabem fechar a porta O que que aquela tiazinha tá fazendo ali? Que que é isso? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada ali Tiazinha passando com o Rex Falar pra ela que eu tenho um cachorro também Ela tá passeando aí Deixa eu falar com ela aí, ó Essa é a Maria Maria, como é que vai você, Maria? Eu tenho um cachorro também Você tem que ir a carona? Eu tenho o Chops Chops, o meu cachorro gosta Opa, calma aí Que que é isso? Que que é isso? Pega, pega, pega Pss, pss, pss Pega, pega, pega Pss, pss, pss Pega, pega, pega Vai pegar, vai Que vai pegar nada Vambora É legal que tu amassou um pouco, né? Ah, amassou um pouquinho a coisa de leves Assim, ó, bem de leves Deixa eu pegar aí, consertar esse carro Pronto, tá novo Já liguei pra radio táxi Olha a sujeira, hein? Preciso tá lavando esse carro Olha a sujeira aí, caramba Olha aqui Ah, eu só liguei uma pessoa Que a gente tem que pegar outra pessoa aqui mesmo Ó, maravilha, hein? É bom quando dá certo, assim Um cara liguei uma pessoa num local E já pegar outra pessoa No mesmo local, né? Não gasta gasolina Já sempre tá ganhando, né? Já pega ali E não anda em vão, né? Vambora, cara Vambora Vou levar você até o destino Pra deixar Vambora Vambora, vamos pisando aqui de novo Acelerando muito Acelerando muito Que aqui é pilotástico de táxi, hein? Já tem que passar ali no posto e abastecer Eu tenho aqui junto no jogo Um modo de gasolina Daqui a pouco eu vou chegar ali no posto E vou botar uma gasolina Porque é legal, né? Acho que eu voltei perto do posto Não, vou um pouco antes ali Só que tem um posto Um pouco depois Depende de pra onde for A próxima corrida Eu passo ali no posto E abasteço o carro Pra não ficar sem combustível Aí, prudência total aqui, hein? Caramba, quanta imprudência Tá, só vamos entrar aqui A direita E vamos tá deixando o cara ali Não sei aonde O que esse cara vai fazer No meio do mato, hein? Tizão O que você vai fazer ali, hein? O que é isso? Você vai fazer o que aqui? Local totalmente deserto Você vai descartar um corpo aqui, cara? Você vai desovar um corpo? Não é possível Não faça isso, hein, cara? Não faça isso Ah, não Tem um carro ali É um ponto bonito Olha o bicho ali Olha o bicho aqui Não desce não, cara É o perigoso, hein? Olha o bicho ali, cara Toma cuidado ali Vai pegar você Vai pegar o bicho correndo lá, ó Toma cuidado com isso aí, cara Você não tem medo Opa, fica tranquilo Fica tranquilo, Franklão Aqui, ó Franklão é bom, hein? Aqui, ó O Franklin aqui, ó Olha o monstrão, hein? É o táxi-monstrão, cara Olha os músculos aqui, ó Olha o tamanho do braço Tá criando-se, hein, cara? Você gostou? Gostou, cara? O que foi, cara? O que foi? Toma, então Ó, tá com medo? Tá com medo? Ô, medroso, hein? Que que é isso, seu medroso? Sai pra lá Deixa eu pegar a próxima corrida Ó, tem um serviço agora Muito bom, onde é que é? É aqui em cima, hein? Caramba, tá tudo próximo as corridas Isso é uma coisa muito boa O cara é só largar uma e já pega outra Opa, desliguei sem querer Ô, beleza, hein? Vamos ver pra onde é que vai ser a próxima Tá certo, aqui, ó Agora é um pouquinho mais longe Vamos nessa, aqui, ó Comandante, amigo, me dá em baixas aéreas Aqui, o táxi passando Com as bases aéreas aqui, ó Olha só, vai que vai, ó Uou, acelerando aqui a alta velocidade, ó Ih, uh, pilotástico, ó Puxar um drift, puxar um drift Puxar um cavalinho de pau, ó Uou Apavorando aqui nas estradas, hein? Coisa linda Coisa maravilhosa Vamos nessa aqui, ó Comandante, amigo, me dá em baixas aéreas De novo, me dá em baixas aéreas Aqui em baixas aéreas Uou, vai posturando o trânsito aqui, ó Estilo motorboi em alta velocidade Caramba, quanta aceleração Ó o cara aí, ó Sai pra lá, tiozão Sai pra lá Vambora, vambora, vambora Essa câmera aqui é muito louca Opa, muda a câmera agora Tá aí É o mesmo cara? Que isso, cara? Seu flash? É o de flash? Mas só pluguei você lá Se você vem correndo? Se é uma gaivota? Se é uma pomba voadora? Não tô entendendo Como é que você veio tão ligeiro, cara? Como assim? O cara é o flash? O cara é a pomba? O cara vem voando até aqui? Que que é isso? Ih, larga lá pro meio do mato, ó Isso é perigoso Cometeu um assalto lá ainda Isso é perigoso Sofrer um assalto Mas vamos lá Onde é que é o GPS? Atualiza aí, caramba GPS perdido pra caramba E nem sabe pra onde é que eu vou Bom, vamos lá São 4km aí de novo Primeiramente Aparentemente era pra Entrar ali pra cima Porém não entrou mais, né? Porque o GPS primeiramente Mandou eu subir a montanha Quando eu fiz a volta Pra subir a montanha O GPS atualizou E me mandou pro outro local Não tem problema não, né? Vamos por aqui mesmo Deixa eu ver se eu consigo Passar ali no posto E abastecer o carro Deixa eu ver se dá pra ver Por aqui como é que tá o tanque O volante fica exatamente em cima Não dá pra ver o tanque não Bom, é perigoso Entrar nos locais aqui, ó Não tem segurança nenhuma O cara aí Que caramba, tizão Opa, calma, cara Caiu Pisou na casca de banana, hein? Pisou numa casca de banana Coitado ali Caiu sem querer Ih, sai pra lá Ó o cachorro Não atropela Caramba, quase machuquei O animal ali Coitado do animal Não atropela não Ei, cara Sesc chove hoje Legal que eu capoto Quase o carro E o cidadão Nada viu Nada viu Tá tudo ali Bem de buenas Bem de boa Nada aconteceu Cara, sesc vai chover O que você acha, hein, cara? Você não quer conversar? Mas o que foi? Você tá triste? Você não está feliz? O que está acontecendo com você? Você quer um... Você olha só o perigoso aí Os caras cuidando aí No caso aqui Como se fosse um Ibama Mas também Ó a tartaruga, né? Sai da frente, caramba Suas lesmas Parque Negócio ambiental aí Dá licença Ei, cara Você quer um biscoito? Você quer o quê, cara? Você quer uma colher de açúcar Acertei, é isso Ele não tá faceiro, não, hein Ele não está querendo se animar Ele está um pouco triste, coitado Ele não está de bem Ele falou shit ali O que foi, cara? Calma aí Fica tranquilo Tô indo o mais rápido possível aqui Pra chegar logo Eu sou o destino, cara Porém, ah Vocês podem ver Que aqui não é fácil não dirigir, hein Que é bem off-road já A região Vambora mesmo Uou, água aqui, bicho Eita Eita É pra lavar Isso aí, lavar o cabelo, cara Esse aqui é serviço extra A gente oferece aí O serviço extra pra todo mundo aí Que é a lavagem grátis de cabelo Você pode até usar o shampoo aqui, ó Incrível shampoo Acho que ele morreu afogado Esse cidadão Morreu, coitado aqui Ô, cidadão Cadê você? Opa, mergulha Cadê ele, gente? Ajuda aqui, ó Chama a polícia Eu tô morrendo A correntesa tá me levando Aí, aí O que tá acontecendo? Ah, eu não sei nada Sei sim Sei sim? Cadê ele? Cadê o carro? Tem um corpo ali? Cadê o cara, caramba? Tá lá em cima? Ô, cidadão A correntesa me levou Deixa eu fazer a volta Sobe, Maicon Os Maicon não Esse aqui é o Franklin Tem diferença Vai, 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 Franklão Franklão é ruim, hein? Vambora Cadê o cara? A chuveira levou ele, coitado Polícia ambiental Ajuda aqui, ó Ô, ô Ajuda aqui, ó Ô, ajuda aqui, por favor Dá ajuda aqui, por favor Ajuda aqui, por favor Alguém me ajuda? Alguém me ajuda, por favor Dá licença Tizão, por favor Precisa ajuda da senhora Precisa ajuda, por favor Opa, atira não Faça isso Não faça essa maldade no coração Não faça isso Só precisa da sua ajuda Opa, opa Caiu aí, viu? Tiz que é perigoso, ó Vai nadar Vai ser um peixe agora Vai ser um peixe Impossível passar por aqui Ela vai ser um peixinho, hein? Vai ser um peixinho Mas não passa Mas, vixe Vixe, que isso? Tatunada? Tatunada? Tá com speed no corpo? Estou aqui fazendo vazamentos de sangue, hein? Saiu o vano feito um balão, ó É um corpo balão É o corpo balão Vai nadar, vai Ihuuu Virou um peixe Peixinho, peixão Olha lá Olha lá, virou um peixinho Coisa bonita, hein? Que coisa linda Vai nadar aí Feliz, alegre e contente Deixa eu tirar o carro da água Acho que eu tirei com muita força, hein? Deixa eu botar muita força aqui Pra remover o carro da água Não explode Não! Não, aí é ruim, hein? Aí deu ruim Deu ruim, deu ruim Parei que o objetivo agora É retirar o carro da água Deixa pra mim Tem que dar um tirinho de leves aqui, ó Opa, boa Boa, subiu uma montanha lá Onde é que ele vai? É um passarinho É uma gaivota É uma gaivota Mas não é pra cair em d'água Mas o que que é isso? Como é que eu vou tirar esse carro da água, hein? Que beleza Inclusive, se você quiser esse mod zoeira aqui Que é essa super pistola Tô deixando o link dele aqui na descrição Tô deixando aqui mostrar mais O mod de gasolina E também o mod de pistola Essa pistola aqui, turnadona E dá pra fazer muita zoeira com ela Então, se você quiser aí Dá uma conferida aqui Mostrar mais na descrição E confere aí que vale a pena Matar aqui um passarinho Aqui, ó Não, não mata passarinho não Que é ruim Então, se você quiser Esse mod de zoeira aqui Dá uma conferida aqui Mostrar mais na descrição aí Que vale a pena Vai, vai, vai aqui Tem um tiro de leves Boa Boa Ihuuu Rodando e girando, hein? Não Não Aí deu ruim, hein? Deu mais ruim ainda Agora até eu chegar lá Já sumiu o carro Pegar o helicóptero, hein? Pegar o helicóptero aqui Já pegar o veículo Colocar o spawn Um helicóptero aqui Me dá um cargo bob, não Me dá um budget Pode ser esse avião aqui mesmo, ó Avião do mal, ó Cheio das armas Ó Vamos decolar Tomara que não tenha Sumido o carro ali, hein? Vai, 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 vai Boa Aqui é pilotástico, hein? Que é piloto Tanto de táxi Como de avião Vambora Aí se você quiser Mais vídeos aqui De Franklin Ô taxista Não esqueça De dar essa gostei Aqui no vídeo E também compartilha Com seus amigos aí Que dá uma grande ajuda mesmo Então Dá uma compartilhada aí Mande pra um ou dois amigos seus Que dá uma grande ajuda mesmo E muitíssimo obrigado A todo mundo que faz isso Tá lá, ó Tá lá, ó Aqui, ó Aqui é um cara piloto, hein? Isso aqui que é ser piloto, ó O cara botou o carro na água Pra lavar Lavou Economizou a água E ainda conseguiu pegar O carro de volta, hein? Isso aqui que é piloto, ó Ihuuu Explode não Eita Eita, ó Está rodando e girando a hélice aqui, ó Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Sai pra lá Sai pra lá Não quero helicóptero não Quero meu carro Cai não Cai não, Franklin Tá aqui, ó Opa Fui matado pelo helicóptero Fui matado não Tô vivo Tô vivo ainda Caramba Olha só que da hora Tá aí, ó Entra aí Ah Ah, que mentira Não dá pra entrar no carro Mas por que não? Tá novo Chama o Luciano Hulk lá Só tá lata velha Aqui, ó Só chama o Luciano lá pra arrumar isso aí Mas tá novo Por que que eu não posso entrar no carro? Mas nem tá estragado Só tá faltando as pecinhas de leves Assim, pouca coisa O que que é um porta-malas Duas, quatro portas Um capô Metade do motor Um pouco de para-choque O luminoso aqui, ó Mas não falta nada Vai embora, helicóptero Vai embora Ah, mas eu quero entrar no carro, caramba E aí, como é que faz? Player Deixa eu dar um fix player Não adianta Não tem como arrumar o carro Tem que se falar outro carro Mas se você curtiu Deixa eu conhecer aqui no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Muita super graça por assistir E confira aqui Mostrar mais o mod de gasolina Também o mod dessa super pistola Super zoeira E também tem aí na descrição Mais gameplays aqui de Franklin O taxista O melhor taxista De Los Santos Tá escondido na planta aqui, ó Cadê? Cadê? O Franklin aqui Na planta Na planta Mas então é isso aí Muito obrigado por assistir E se você curtiu Deixa eu gostei Compartilha o vídeo também Que dá uma grande ajuda E caso ainda não for inscrito Inscreva-se Muito obrigado por assistir E tchau 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 Tchau